Bom, segundo ano, na nossa aula de História e Geografia, nós vamos trabalhar com o trabalho no campo e o trabalho na cidade. Como é que é o trabalho no campo e como é que é o trabalho na cidade? A gente viu lá na nossa pesquisa do Ribeirão que lá no comecinho, quando se formou o bairro, a freguesia ainda, o distrito do Ribeirão, existia muitas plantações de café, mandioca, criação de gados, o engenho de farinha, o alambique que fazia cachaça, enfim, com a cana, com a plantação da cana, cana de açúcar. E como é que essas pessoas viviam então no interior? Que tipo de trabalho se faz no interior? No campo? Que diferencia o trabalho no campo e o trabalho da cidade? Como é que vivem as pessoas na cidade? Onde que elas costumam trabalhar? Como é que é o trabalho, o lazer, a moradia? Como é que elas costumam se divertir? Qual é que é a moradia das pessoas que ficam mais na cidade? O que que tem de diferente nos horários de trabalho, por exemplo? Vamos ver um pouquinho disso. Antigamente as pessoas trabalhavam aqui no Ribeirão e quando precisavam fazer algo que não tinha no espaço, eles se locomoviam até a cidade. O que que tinha de diferente lá que eles precisavam ir até lá? Que geralmente não tem no campo. Tá? Então vamos conversar um pouquinho durante a aula sobre isso. Vou mostrar uma imagem de uma tela que que foi pintada que foi pintada. Vou pegar um livro aqui para vocês observarem a paisagem. Tá? Aqui ó, essa tela é a Fazenda Poemas Líricas, Acrílico Sobre Tela de Malu Deu, 2005. Então aqui é uma tela representando o Campo, né? Olha aqui quantos animais. Aqui tem pessoas trabalhando. O que que elas estão fazendo? Que tipo de trabalho que se faz no campo? Aqui também tem pessoas trabalhando. Observe como o espaço está organizado. Tá? Esse aqui é Malu De Ligo, Galeria Jacques Ardier, São Paulo. Então essa tela tá lá nessa galeria. Ok? Então como é que as pessoas se organizam? O que que elas fazem no campo? Será que os horários de trabalho são os mesmos das pessoas que trabalham na cidade? Bem? Então vamos conversar um pouquinho sobre a aula. Depois tem uma imagem aqui para a gente comparar, ó. Tá? Cidade. Essa tela é madrugada. Olho sobre tela de Cristiano, citou de 2016. Então faz muito tempo, né? Há quatro anos que tem essa. Aqui, ó. Tá na galeria Jacques Ardier também lá em São Paulo. Tá bom? Como é que é essa paisagem aqui? Como é que ela tá organizada? É o mesmo que a gente viu anteriormente no campo? Aqui. Observe, ó. O campo e a cidade. Que elementos que nós encontramos aqui na cidade? Como é que o espaço está organizado? Como é que as pessoas fazem para se ou como verem? Que tipo de elementos naturais a gente ainda encontra aqui? Que outros elementos a gente encontra aqui? Tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre as atividades do campo e atividades da cidade. o trabalho do campo e atividade. Depois a gente vai ver um pouco mais durante a aula. Não sei se vai dar tempo na quinta-feira, mas a gente vai estar vendo um pouquinho mais sobre alguns serviços, né? Por exemplo, a agricultura. Quais são os processos que precisamos fazer até a comida chegar na nossa casa? Por quais processos elas passam? Tá bom? Diversas etapas, né? Que tipo de serviço se oferece na cidade? O que tem na cidade? Alguns pais de vocês trabalham na cidade. Muitos, não é? Muitos aqui. Agora tá todo mundo trabalhando em casa, a maioria. Mas que tipo de serviço se oferece na cidade? Ok? Então vamos estar conversando sobre o trabalho do campo e na cidade na nossa aula de história e geografia. Tá bom? A prof vai mandar algum registro para vocês copiarem no caderno ou imprimir. Quem tem impressão pode imprimir em casa e colar no caderno ou copiar as informações no caderno de história e geografia. Tá bom? E aí vou mandar algumas perguntas para a gente conversar durante a aula de história e geografia também. Tá bom? Mais pra frente vamos falar sobre a agricultura, o que que é a pecuária, o que que é o extrativismo, né? A pecuária, o que que é o extrativismo, se nós temos esse tipo de trabalho ainda aqui na nossa região, no sul da ilha, né? A indústria também, certo? Então vamos trabalhando esse conteúdo um pouquinho durante a nossa aula de história de quinta-feira. A prof vai organizar o texto com as informações. Depois vamos passar... tem duas perguntas para vocês responderem para a gente conversar durante a nossa aula, tá bom? Eu sei que alguns de vocês já falaram durante a nossa aula que tem um voo, que tem sítio, que tem fazenda, né? Que tipo de trabalho que é feito lá, ok? Alguns vão para o centro das grandes cidades, né? Visitar as famílias. Florianópolis é uma cidade bem grande, mas outras que tem funções muito mais movimentadas, né? Não param 24 horas por dia sem trabalhando, como as grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. 24 horas de funcionamento, de trabalho. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, ok? Nossa aula de história e geografia.